Vejo um sol Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem, enfim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata, não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor, em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morremos nós Vamos parar Com essas brigas Vamos dar uma chance ao amor Pedras no tropeço aparecerão muitas Mas vamos tirando uma a uma Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata, não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor E o amor Para que Maltratarmos o amor